Isso é um burragem! Quero um pouco de açúcar, velho amigo! Um taurão ou dois? Mais de oito mil! Elemento cara de pau! Ah, que biaça atrivida! Ei, barbeiro, pode raspar o meu bigode? Não! Ixi, é um sirvo de um sirvo de... Acorde, fora da lei! Vamos lá! Você é o João Cisso, nós vamos levar no preço! Agora é ruim! Vamos ganhar uma boa recompensa, pensam! Muito bem, senhor pica-pau! Saque a sua arma! Sacando uma arma! Pronto! Ora, mas isso não! Ninguém gosta de... Feijão! 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 Feijão!